Oi meninas, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês como tá ficando minha lavanderia, como eu disse pra vocês no vídeo ela ainda não tá pronta, assim que eu digo. Tem muita coisa pra fazer ainda, tem que tirar o armário e tal, mas já tá bem mais espaçoso e bem mais organizado. E também mostro pra vocês eu fazendo um bolo de cenoura, então acompanha o vídeo até o final, deixa o likezinho no vídeo e é isso. Meninas, eu tô fazendo um bolo de cenoura aqui, eu não gravei pra vocês preparando, porque eu tô carregando o celular. Mas aqui tem 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo. O que eu faço? Eu bato tudo isso primeiro, depois que eu bato isso eu não coloco a farinha aqui dentro, eu despejo o líquido numa bacia e coloco 2 xícaras de farinha. O bolo fica muito mais macio e na minha opinião fica bem melhor, entendeu? De vez de colocar tudo aqui dentro, a farinha e o fermento, virar aquela coisa pesada, sabe? Aquela massa pesada. Eu batendo... Vocês vão ver aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou pôr pra bater aqui agora e mostro pra vocês. Vocês estão vendo a cozinha aí, não tem como esconder o tempo todo, mas o tour oficial mesmo vai ser quando eu tiver tudo organizadinho, porque eu quero colocar uma cortina, quero comprar enfeites pra aquela parte ali, sabe? Não tem como esconder o tempo todo de vocês porque eu preciso gravar, né? Que eu ia tentar não gravar aqui, mas isso daí é bobeira. Então quando eu tiver tudo organizadinho mesmo, aí eu vou mostrar pra vocês tudo como eu organizei dentro do armário, sabe? Enfim, vamos lá. Deu tudo isso daqui de líquido, tá? Aí eu vou despejar na minha bacia, por isso que eu queria uma bacia grande, pra fazer bolo, fazer pão, sabe? Eu gosto muito de fazer pão. O que é dia eu faço aqui pra vocês? O pão é a mesma massa praticamente da pizza. Deixa eu pegar só a colher aqui. Sabe assim, pão recheado, salgado, xinha. Agora eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Deixa eu só pegar o que eu tô usando aqui. Praticamente certinho. Eu prefiro mil vezes bater aqui do que deixar essa massa ficar super pesada no ventilador. No ventilador não, no litificador. Vou bater aqui e depois eu mostro pra vocês. Deixa eu tentar. Depois de bater bem, a gente vem e coloca uma colher de pôr royal. De sua preferência. Depois eu vou fazer o recheio, que é um brigadeiro, né? Vocês já sabem como funciona. Já deixo o forno pré-aquecendo a 180 graus, mas a gente já sabe, né, gente? Bolo de cenoura é clichê pra vocês, eu imagino. Agora eu vou pegar a assadeira, um pouco tá, e vou pôr pra assar. Imagino. Agora eu vou pegar a assadeira, um pouco tá, e vou pôr pra assar. Eu vou pegar a assadeira, um pouco tá, e vou pegar a assadeira. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou deixar assar por mais ou menos uns 35, 40 minutos no fogo baixo. Enquanto assa, eu já vou limpando essa cozinha pra não deixar bagunça. Sem bagunça nenhuma, já tá com essa bagunça aqui. Ai, meu Deus. Se inscreva no canal. 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 Eu coloquei bastante brigadeiro Eu gosto do bolo bem molhado, bem molhado Agora eu vou fazer vários furos aqui Que é pro brigadeiro entrar no bolo Tem bastante Aí você vai furando assim até entrar Aí eu vou pôr um granuladinho E bora comer, né? Vou colocar um pouquinho de granulado Porque o Gustavo gosta Que coloca granulado pra ficar coloridinho A gente até fala, compra o coloridinho e tal Enfim, eu vou colocar aqui E agora eu vou espalhar E ficou assim, gente É um bolo simples Do dia a dia, bolo de cenoura Bolo caseiro O famoso bolo da vovó Agora eu vou comer junto com as crianças E é isso Ah, o Gustavo tá lá fora Tá me ajudando Tá recolhendo roupa pra mim Enquanto eu termino o bolo E tá recolhendo roupa E a Memel tá aqui do meu lado Aqui, ó Ih, eu vou dar Eu vou dar, a Mel, ó O bolo já tá pronto Agora eu vou comer aqui E a Memel tá doida Querendo comer, né, Mel? E o Gu também Posso lavar o bolo da vovó? Pode, já, já Muito bom Bom, meninas Vocês viram aí como ficou o bolo Hoje já é outro dia Quero mostrar pra vocês Como tá mais ou menos Minha lavanderia Lembra que aqui ficava Aquela prateleira Cheia de coisa Agora ali tem um cesto de roupa pra lavar Nós já lavamos roupa E recolhi Já cada um dobrou a sua Agora eu vou colocar aquilo ali pra lavar E vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui Eu ainda não consegui tirar o armário dali Vou ver se o Leandro tira Porque eu não consegui Gente, essa alergia minha tá terrível Vou aqui no claro pra vocês verem Será que é do calor? Olha isso Eu nunca tive esse negócio de alergia Nunca Eu nunca tive esse negócio assim Deve ser do calor, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês Aquela cinta ali É pra dar embora Tá ali Que é pra eu lembrar de dar embora Que eu tava na máquina de lavar Pra lavar Bom Aquele armário ali Vai sair dali Aqui ficou o tanque Ficou como sempre ficou, né? Aqui é a minha máquina Aqui ficava Eu deixei essa fruteira aqui por enquanto Mas eu vou tirá-la daí, tá bom? E aqui é onde ficava o negócio aqui Eu vou tirar essas duas cadeiras daí Só tô mostrando pra vocês como tá Mais ou menos Que eu ainda não arrumei Tá? Deixei o cesto de roupa pra lavar Bom E tem duas janelas bem grandes Mas enfim Só de já tá mais espaçoso aqui, ó Só de olhar Assim a gente já vê Que tá bem mais espaçoso Ali tem umas coisas Churrasqueira elétrica Coisas de fazer churrasco De ir pra praia Aqui é o outro banheiro Que eu falei pra vocês Que a gente não usa Tá vendo? Ele é bem desgastado Mas a gente não usa esse banheiro Então é isso Então é isso, meninas Foi um vlog bem simples Fazendo um bolo de cenoura E mostrando pra vocês Mais ou menos Como tá ficando a lavanderia Ainda não tá pronto Tem bagunça Nunca nada vai ficar Tudo arrumado Por exemplo Tem um cesto De roupa aqui pra lavar Mas desconsiderem isso E vejam como tá ficando Mais espaçoso a casa Entendeu? Então é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau